E aí galera, beleza? Capizé na área. Vamos de desafio de montagem de elenco e vamos rápido, vamos falar logo do Buffon. Buffon 600 jogos, tem que falar rápido, o vídeo é rápido, é tudo rápido, porque rapidinho vai acabar esse desafio e vocês não vão poder fazer. Então eu tô correndo, vambora. Vamos fazer logo essa porra, tá aí começando. Randanovic no gol. Miranda, Manolas, Barzagli, Piaka, Pjaka, lá na ala esquerda, Hamsik, Kedira, Quadrado, aqui pela direita, Banega, Mandzukit e Baka. Tá aí o time fechadíssimo, fechadíssimo pra vocês. Não deem mole, façam logo se vocês quiserem garantir o seu Buffon. Lembrando que ele não pode ser vendido, ele é untradable, ele não pode ser vendido no mercado. Então gostando do vídeo, se vão fazer, se não vão fazer, não importa, deixa aquele like aí pra gente, aquele abraço. Galera, muito obrigado pela moral de vocês. Fiquem com a gente e curtam o Buffon. Aquele abraço. Fui!